MÚSICA MÚSICA Eu quero ver-te aqui fazer a dança na pautinha Quando veste aquela era toda menina engaçadinha Ouvir o som da morta fica toda assanhadinha Passeia bem curtinha, contremendo o formão Sentada na maldinha chama-la com atenção Quando veste aquela era toda menina engaçadinha Ouvir o som da morta fica toda assanhadinha A saia bem curtinha, o tremendo corbão Sentada na motinha, chama logo a canção Mas ela fica tão bonitinha Quando mexe assim durinha Ela fica assenhadinha E vem à moto para dar uma voltinha Gatinha, gatinha Quero ver-te aqui fazer a dança da motinha Gatinha, gatinha Quero ver-te aqui fazer a dança da motinha Gatinha, gatinha Quero ver-te aqui fazer a dança da motinha Gatinha, gatinha Quero ver-te aqui fazer a dança da motinha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.